Salve, salve galera! Estamos aqui pra mais um Joga o Jogo de No Man's Sky no Acabou a Pilha. Eu sou o Vitor Naval, Navis ou Careca e nós estamos aqui pra continuar nossa aventura. No último vídeo, antes de eu continuar, eu comentei que, poxa, a gente ia tentar fazer um vídeo por semana. Mas assistindo os vídeos de alguns canais, de alguns companheiros, eu percebi que um vídeo por semana seria muito pouco. Porque senão eu preciso fazer muitas horas de jogo e vocês podem entendear, eu posso me entendear. E eu acho que o propulsor tá sem gasolina. E aí, então, a gente vai tentar fazer mais de um vídeo por semana. Isso significa que vocês vão ter mais vídeos, obviamente. O detalhe sobre isso, de ter mais vídeos, é que eu não sei quantos. A gente não sabe quantos a gente vai conseguir colocar pra vocês. Então, bom, vai ficar dessa forma mesmo. Vamos ficar sem saber. Mas é isso aí, partiu pra aventura de hoje. Vamos continuar olhando a base que a gente tinha lá atrás, indo pra aqueles pontos novos que a gente descobriu. Eu acabei de carregar a nossa raça mama, S36, que eu vou apelidar de Picuda, porque eu cansei de chamá-la por essa porra desse nome difícil pra caramba. E aí, se a gente conseguir... Opa! O que eu queria fazer era achar a base, mas eu não faço a menor ideia de onde esse negócio vai tá. Nossa, por incrível que pareça, eu acho que eu encontrei. Será que é a mesma? Faço a mais puta ideia. Combustível pra nave. Que beleza. E eu descobri uma outra coisa. Se eu não me engano, a gente pode mudar o nome, porque a gente foi o primeiro a descobrir. Então, esse sistema também foi o primeiro a descobrir. Vamos mudar aqui. Então, acabou a pilha. É o nome do nosso sistema. E quando você nomeia o sistema, você ganha 5 mil créditos. E a gente vai nomear esse planeta. Vamos nomear esse planeta. Tomo laranja. E esse aqui... Eu vou chamar de... Vamos colocar esse aqui como um início. Então, temos um planeta chamado o início. Tomo laranja e o sistema acabou a pilha. Se vocês passarem aí por um dia pelo domo laranja ou um dessas partes, fui eu que nomeei. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui dentro. Normalmente, tem coisas pra pegar. Uma cadeira. Aqui, sem graça, uma cadeira girando. Primeiros socorros. E é, pô, não tem nada de interessante aqui dentro. Aqui. Oba! Nova ferramenta. Acelerador de recado da Sigma. Boa. Diminui... O tempo de disparo. A gente precisa de outro chip de bypass pra poder usar esse negócio. Vamos... Se a gente consegue criar um. Eu não instalar tecnologia. Eu quero um chip de bypass. Puts. Precisa de plutônio pra construir isso. Buscar pontos de interesse próximo. Posto avançado colonial. Vamos ver se a gente acha algum. Yes! Uma instalação de manufatura. A gente chega lá em 10 minutos. E aí, 10 minutos pra voltar. Como eu preciso minerar as coisas e eu quero depois voltar pra cá, vamos fazer uma caminhada aí, galera. Vamos tentar... Vamos andando até lá. 10 minutinhos de caminhada. Não dá nada. Perfeito. Perfeito. Plutônio. Mais plutônio. Onde que tinha uma barra? Opa! Tem caverna aqui. Normalmente nessas cavernas tem minério, né? Bom, mas... Eu não tô afim de ir pra caverna. A gente tá afim de procurar... Aquilo ali. E tem um esquema de defesa aqui perto também. Opa! Será que o feixe pega daqui? Beleza. O Tony é nosso. O que que é aquilo? Vamos dar uma olhada antes de ir pra lá. Ah, Eridio. Ah, isso é escudo. Inventário cheio. Puts. Tô com o inventário cheio. Presta atenção... Muita atenção com o inventário, galera. Porque... Vamos ver se a gente consegue mover as coisas pra nada. É, a nave tá cheia, então... A gente vai precisar ir vender lá no espaço. Em algum momento. Ou jogar coisa fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pegar um pouco de Eridio. Eridio dá uma grana. Beleza. Fechou. Esse sistema de sobrevivência, lembre-se sempre. Carbono é o suficiente. Seria legal se as naves tivessem uma motoquinha... Junto delas. Tem bastante caverna nesse lugar. A gente podia dar uma olhadinha na caverna, né? Antes de seguir a viagem. Só pra vocês verem como é. Ah, por quê? Você já viu a caverna, Victor? Bom, tem uma namorada. Ela também joga. E ela, por acaso, se ferrou entrando... Numa caverna. Aqui. Ah, mas essas cavernas são curtas. Então não tem muita... Ah, olha só. Não tem muita coisa. Com alumínio. Mas não tem nada demais. Mas a gente pode ir naquele ponto de errogação. Os pontos de errogação geralmente são pontos de interesse, né? E uma reserva bem grande e gorda de plutônio. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... Empelhar... Ah, não. O plutônio tá lotado. Ah, mas tem mais espaço pra plutônio na nave. É bom ter plutônio pra gente poder carregar... Muito combustível. Mas se a nave ficar cheia de plutônio também... É, tá. Então tá cheio de plutônio lá já. Não adianta ficar mais pegando o plutônio. Vou pegar só pra carregar com a gente, só. Tem umas reservas bem boas aqui, pra assim dizer. Uou! Cara, essas estruturas geradas dinamicamente são muito animais. E com certeza esses gases rosas não são muito felizes. Eu tô ouvindo um barulho que... Sei lá, né? Esquisitinho. Vamos dar uma carregada nos sistemas de sobrevivência. Ah, e nisso aqui também. É, a tiro tá quase sem. Vamos dar uma pegada aqui. Cara, eu adoro shimeji. Se isso aqui for um shimeji, a gente podia fazer... O belo do jantar japonês, hein? Só falta um peixinho. Que, aliás... Eu não vi nenhum lago nesses planetas que a gente visitou até agora, né? Dos dois planetas, nenhum deles tinha lago, nem nada. Que é muito bizarro, né? Porque pra ter tudo isso de vida, precisa ter água em algum lugar do planeta. A gente podia fazer uma aventura aqui só pra caçar a água. Legal. Tá caindo a noite aqui. Se você tá num planeta inóspito e tá caindo a noite, você não dá bobeira. Tem vários cristais pra lá. Com certeza, esse é um vale muito rico. Ah, pra quem se perguntou, mas Vitor, que tipo de jogo é esse, né? Que tipo de jogo ele se encaixa? Eu digo pra vocês, ele é um jogo de sobrevivência, galera. Sei lá, se você falar aí de Ark, Seven Days to Die, desse estilo de jogo que a gente tá falando. Eu não costumo ser muito fã desse estilo de jogo, mas eu sou apaixonado por sci-fi. Então, o No Man's Sky apela pra mim de uma forma um pouco diferente. É, temos umas naves voando por aí. Ainda falta um tempinho pra chegar. Mais uns seis minutinhos e a gente chega lá. Eu adoro olhar pra essas paisagens. É tipo, muito incrível pensar que código... Eu trabalho com código, eu sou programador, então olhar pra isso tudo sendo gerado dinamicamente é muito incrível, muito incrível. Mesmo sabendo que isso é um esforço possível de fazer, olhar pra todo o universo criado por uma máquina, por dois caras, uma equipe na Hello Games, criando todo esse universo diferente é muito, muito, muito incrível. É o tipo de coisa que quando eu era pequeno eu era muito mais fascinado. Eu ficava me perguntando como era possível. E aí quando você vê que é possível e como é possível fazer isso, você se sente quase que realizado, né? Tem um negócio que se... Isso me parece... Olha, outro ponto de interesse. É um outro monumento. Parece que... Eita. Sofro convulsões quando estico o braço e toco no belo marco de pedra. Minha mente está se enchendo de conhecimento mortal sobre a história verdadeira dos geeks. Hum, tá doendo. Somos os mestres das galáxias, os senhores do cosmo. Cada inimigo cairá de joelhos em submissão ao domínio. Geek todo poderoso. Geek, cara. Ok. Somos os primeiros filhos. Veja os nossos trabalhos e se desespere. É... Eu não quero me desesperar. Está tudo bem por enquanto. O que eu ganho quando o meu conhecimento aumenta? Ah, aprendi a palavra geek em geek. Beleza, agora eu consigo dizer. Olha só. Você é um geek. Pelo menos a reputação vai deixar a gente ter algumas coisas mais legais, né? Espero eu. Vejamos. Para que lado que eu preciso ir? Para lá. Tem mais um ponto de interesse ali. Caramba. Isso é um jogo que você tem que tomar cuidado para não correr caindo. Sério. Eu só encontrei aquele... Opa! Aqueles bichinhos pequenos que são antílopes. Opa! Olha só. Maduro, indeterminado, cuidadoso, elementos óxidos. A gente pode tentar ficar amiguinho desses bichos. Olha lá, bichinho bonitinho. Você não parece ter olhos. É, legal. A gente fez mais um amiguinho. Eu estou basicamente caçando Pokémon no No Man's Sky, né? Só faltou a Pokébola aqui. Vamos ver que tipo de língua esse negócio vai me dar. Vou parar primeiro. E aprendemos a falar. Balbuciador. Aprendemos cinco palavras. Em Geek. Eu estou no universo dos Geeks. Tem outras raças nesse universo. Então provavelmente quando eu conseguir sair desse sistema e ir para outro sistema, as coisas vão ficar legais. Aparentemente está frio pra caramba. Porque está caindo... Tem uma barra de... Eu não sei como é que eu resolvo isso. Será que eu entro na caverna? Isso está menos 26 graus. Agora que eu me toquei. Ah. Se você entra na caverna, as coisas ficam bem. É. Então é o seguinte, galera. Se tiver frio pra caramba, a solução é entrar numa caverna. Até agora, dois bichos encontrados. Se a gente encontrasse mais bichinhos, ia ser interessante. A pessoa aumenta a saúde. É bom sempre dar uma escaneada quando vocês estiverem andando. Porque se eu não tivesse escaneado, eu jamais ia achar aqueles tóteis. Então os cactos que tem o tamanho de uma casa, né? Beleza. Normalmente ele tem. Que material é esse? Titânio, cara. Com certeza dá pra fazer alguma coisa legal com isso. Ah, droga. Pena que tá cheio. Bom. Partiu passar pela floresta de cactos. Opa. Não. Não é um bicho. É apenas o mato se mexendo. Isso que dá aquele ânsia de capturar novos pokémons aqui. Acho que antes de chegar lá, eu ainda vou conseguir passar mais uma outra interrogação. Vamos olhar. Vamos lá. Vou dar uma acelerada com esse jetpack. Correr. É, realmente, depois de correr todo esse tempo, eu sinto falta de uma... Opa. Ninguém descobriu. Vamos lá. Alguém descobriu, a gente descobre. Vou salvar aqui. Droga. Preciso de um passe. Mas eu acho que é só isso, mano. Ah, em volta, se eu tivesse o passe, daria pra abrir essas coisas. Cara, eu tô louco pra achar esse passe, porque não é possível, cara. Essas coisas devem ter... Oh, o chip de bypass. Vamos ver se eu consigo criar. Vamos ver se eu consigo criar. Eu preciso de ferro. Acabei de transferir ferro. Ah, que legal. Com certeza isso aqui é ferro. Oito, nove, dez. Beleza. Vamos ver o que esse negócio faz. Ah, a gente chama a nave. Olha só, isso é interessante. Pra gente poder voltar depois, que a gente vai estar no Quinto dos Infernos. Descobrimos uma planta. Eu não sei o que ela faz. Ah, recurso. Será que a gente consegue passar por essa montanha escalando? É, bem ígreme. Uou. Ah, não foi uma boa ideia. Foi uma péssima ideia. Esse solo parece vulcânico, mas eu duvido que tenha vulcão aqui. Pera do conhecimento. Oba, palavra amigo. Aí sim. Mais um marco de jornada. Parabéns, estamos com o nosso diário sendo atualizado. Aí sim. Vamos usar o nosso chip de bypass aqui. Vamos ver. Posto avançado colonial. Monolito. Vamos usar com o monolito. Vamos usar com o monolito. É, acho que não foi muito útil. Talvez usar com o abrigo da próxima vez. Tem mais chip de bypass pra construir? Às vezes a gente consegue. É, precisaria de ferro. Na volta a gente dá um jeitinho. Eu realmente quero chegar lá. Mais um minuto, cara. Mais um minuto. Num deserto. Que tristeza. Nossa, realmente é um deserto. Cara, campo aberto. Se isso aqui fosse um jogo de... Batalha interestelar. Com certeza seria agora que o inimigo... Viria pra matar a gente e lacerar nosso corpo. Nunca. Nunca saiam em campo aberto. Não, não é em Skys, mas em outros jogos. Campo aberto é certeza de morte. Tá logo depois desse morro. Ah. Espero que a nossa longa jornada tenha valido a pena. Nem, Fernanda. Ai, meu Deus. Não é possível. Será que isso é depois da montanha? Uou, é aqui. Esse é o sistema de manufatura. E sempre tem uma polícia por perto. Finalmente. Finalmente a gente chegou. Uma estrutura diferente. Vamos ver o que ela é capaz. E aí a gente fecha por hoje. Vamos lá. A gente restaurador de saúde. Óxidos. Beleza. Eu sempre abro errado. Placa de proteção. A gente precisa de mais ferro para criar outro tipo de bypass. Isso aqui é só para salvar. Ok. O que é essa unidade de manufatura? Vai. Vai, unidade de manufatura. Me diz. O que você tem aqui? Antônio. Posso trazer a nave para cá. O que é muito bom. Aço reforçado. Eu tenho medo de começar a atirar nisso aqui. E aqueles bichos safados. Não encontraram. Não. 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 Não vejo nenhum deles. Partiu. Não. Nem ferrando. Tá. Eu sei que a gente consegue descriar uma... Ok. Como é que a gente joga fora? Eu não posso jogar fora? Descartar um item? Pronto. É, mas eu não precisava. A gente precisa construir qualquer coisa. A gente precisa de ferro. Vamos pegar 25 de ferro, galera. Rapidão. E a gente destrói essa porta. A gente não veio tão longe para desistir de olhar o que tem aqui. Já dá. Perfeito. Diz ele que é só disparar. Ah, que ótimo. Ah, como é que eu recarrego isso? Nossa, isso sim é ruim. Ter que ir para o melhor para carregar a arma é terrível. Ah, ah, ah. Bicho safado, caramba. A brincha é basicamente um bando de ladrão. Por quê? Ah, se você aperta o X ele carrega. Ótimo. Espero que ele não use... Perfeito. Ah, não. Não. Tá de palhaçada. Isso, parabéns. A gente acabou de encontrar... Nem ferrando. Ah, tá bom. Péssima ideia brigar com esses bichos. Sim, é uma próxima ideia brigar com esses bichos. Eu devia ter trazido a nave para cá. Acho que perfeito, eu desativei. Tem outros aqui? Não me parece que tem outros por perto. E aí se a gente consegue. E aí se a gente consegue. abrir a porcaria da porta. Não me parece que é um bichos. Não me parece que é um bichos. Eu acho que agora foi. Pronto. Agora a gente consegue abrir a porcaria da porta. E a gente aproveita pra pegar umas tecnologias... umas tecnologias bacanas. Droga! Inventário cheio. Inventário cheio. Ah! Se lasca! A gente precisa abrir essa porta. Só que eu quero saber o que tem dentro. Vocês são muito chatos. E aí? Ah, legal! Ah, algo nos piscos tá quente. Maquinaria oculto, solto estréptos e zumbi. Uma gota de suor rola pela minha testa. Ative o campo de suspensão de fusão. Conecte a rede de câmera líquida e refrigerante. Vamos tentar congelar. Ah, que beleza! Aí sim! Perfeito! Agora está tudo bem. Parece que temos uma tecnologia nova. Alcance! Agora o nosso bichinho vai poder alcançar muito. A gente toca as tecnologias. Vamos ver o que tem. Ah, legal! Aprendi a palavra desespero. Não dá pra mexer em nada aqui. Só um isótopo. E no fim a gente destruiu 10 sentinelas. Perfeito! E se eu sair aqui eu não vou morrer. Perfeito! Perfeito! Conseguimos galera! É isso! Agora a gente pode trazer a nossa nave pra cá. E continuar explorando o planeta. Descobrindo outros pontos de interesse. Parece que a gente chegou no fim da jornada de hoje. No próximo vídeo tem mais. É isso galera! Espero que vocês tenham curtido. Eu sou o Vitor. Esse é o Acabou a Pilha. A série do No Man Sky. Curtam o canal. Compartilhem. Se inscrevam. E até a próxima aventura. Falou!